Chegamos! Que animação! Que show de bola! Sentadinhos aqui porque nós somos uma dupla que vamos cantar na sua tela. Pois é, vamos cantar hoje na sua feira. Não, é brincadeira. É porque tá rolando a campanha que começa hoje. E aí nós viemos a caráter mesmo, né? Porque a gente veste a camiseta. E essa camiseta tá muito especial vestida porque preços de feira. É a oportunidade que você tem durante toda a campanha de ter preços realmente arrasadores. Com certeza. O pessoal do comercial, eles... É um momento assim que eles piram na batatinha. E aí resolvem fazer uma promoção lá na calada da noite. Chega, vamos fazer essa promoção. Porque acho que alguém vai gostar e nós estamos amando. Porque quem vai estrear esse preço de feira hoje na TV? E quem é, Jean? É Lili Negrão, essa maravilha. Vamos lá, recebê-la. Por favor, Tati. É minha madrinha, a bada. Que coisa linda. Minha filhadinha linda. Amo, amo, amo. Bem-vinda. Bem-vinda, Lili. Muito feliz. Obrigada, meu amor. Meu amor, Deus te abençoe. Meu amor, amém. Obrigado. Que Deus abençoe a nossa tarde aqui, né? Com certeza, com certeza. Lili, e hoje você vai trazer, é lançamento, não é? Isso, lançamento. Essas extensas que a Lili trouxe, que de criação própria, exclusiva. Isso. Hoje você vai mostrar pra gente essa mandala que eu achei, assim, incrível. Parece um vitral. É. E eu falo que o extensas sempre veio pra ficar. Eu também acho. Porque é muito... A pessoa que não tem habilidade com a pintura, né? Com certeza. Consegue, né? Então vamos começar? Vamos. Aqui é o pincel da vitrine do artesanato, né? Não poderia deixar de ser também a tinta Lili Negrão com a vitrine, né? Exclusiva, né? Exclusiva, né? Criação única, né? Isso, Lili Negrão. Ela tem a própria tinta. Isso, Lili Negrão e... Qualquer santa que a gente chega lá, né? A artesão, né? Ó, eu vou preencher toda a mandala, tá, gente? No caso, quando você vai pintar a madeira, você tem que tirar bastante o excesso. Já não tem sido uma tanta necessidade. Principalmente quando ele é preto, porque eu quero bastante branco, pra que eu possa depois colocar a minha tonalidade em cima, né? Então aí o branco, quanto mais branco, melhor. Você vai passar tudo de branco primeiro, né? Isso, tudo de branco primeiro, ó. No extensio todo? No extensio todo. Vou fazer uma base no extensio todo. É bacana essa dica, porque às vezes você tem um tecido de cor escuro, preto, azul, e você não sabe pintar. Eu achei bem bacana. Sempre dá uma base. Você pode também colocar... Eu gosto muito do branco metálico também, que dá uma ressalta muito... Verulizado, né? É, verulizado. É verdade. Mas no caso aqui é o branco mesmo fosco, tá? E essa ideia de fazer a customização na camiseta também deve ficar muito genial, né? Fica, você pode fazer a camiseta toda com isso aí. Depois você coloca pedras, né? Fica muito legal. Eu até queria ter feito uma pra trazer, mas não deu tempo. Mas você voltou, né? É, claro. Isso é um pretexto, esse nosso papo, pra você dizer que volta. Olha que... Mas eu volto. Você volta sempre. Você tem contrato vitalício aqui? Olha que incrível que tá a peça pronta, né, Tati? Porque tudo feito com estêncil, ou seja, não tem segredo, é entre uma prosa mesmo que você consegue dar vida a uma linda obra de arte dessa, porque valoriza tanto, né? É bacana, João, porque assim, as pessoas com estêncil, você não diz que é estêncil e quem não sabe desenhar assim como eu, né? É, é isso que eu falo. Se garante, né? Se garante, é. Então você tem uma peça acabada, maravilhosa, linda. E a pessoa mesmo que não tem habilidade com pincel mesmo, porque você vê que aqui o que é que eu tô fazendo? Tô fazendo uma pintura chapada, movimentos circulares, né, ó. Um pituazinho. Um pituazinho, né? O pituá é da habitrinha do artesanato, que vai no kit, né? Uhum. Ó. Muito prato. Eu gosto muito de trabalhar na tampinha. Ah, e também economiza tinta, né? Eu gosto, eu não encho de tinta assim no prato, eu gosto de ir trabalhando na tampinha, entendeu? E dependendo do que vai fazer, nem suja nada, né? É. É verdade. Que na tampinha mesmo, você já guarda, né? Eu gosto muito de trabalhar, já tenho aquele costume de trabalhar com a tampinha. E esse extenso, ele é bem delicado, mas não tem problema nenhum, né, Lili? Não. De forma circular, olha, movimentos também. Pode ir perfeitamente, que ele também tem uma durabilidade grande. Tem. Até pra limpar, o que que eu faço, Tati? Eu faço, eu pego o seguinte, quando eu tiro, eu deixo uma bacia com sabão em pó e água. Só mergulho lá. Quando eu vou limpar, limpa tudo. É, porque é fácil de limpar, né? Porque eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com nossos trabalhos, né? É verdade. E olha que material barato, né, Tati? Porque estêncil é barato. Com certeza. A tinta é barato e é muito rentável. E o pano de copa também, né? É verdade. O pano de copa é barato. O pano de copa é colorido e na vitrine tem uma gama com quase todas as cores. Com certeza. Então vale a pena compreender. Que nem esse aqui mesmo, esse quiche mesmo. Eles são tudo coloridos. Você vê as cores, né? Cores bem vibrantes, né? Verdade, é verdade. Os verdes, laranja, né? Eu gosto muito. Ela gosta, Tati. Eu gosto. Ai, tudo que vibre. Eu gosto que vibre. Olha, então eu passei. Eu poderia, se eu tivesse tempo, até esperar um pouco ou acelerar com soprador, com secador e dar outra demão do branco pra sair mais ainda a tinta. Mas aqui, como nós temos pouco tempo, mas vai dar o resultado bem legal também, tá? Agora, sempre lembrando, se você pinta e você vai acelerar com secador, soprador, você tem que levantar pra não estragar o seu estêncil, tá? Por ser um plástico, né? É verdade. Aí vai... Não é resistente ao calor. Então tem que levantar e fazer, depois repor o estêncil. Agora, como eu tô com a tinta branca e vou pra uma mais escura, então não há necessidade de eu lavar o meu pincel ou limpar. Eu vou pegar agora o rosa chá, tá? E o rosa chá eu vou preencher aqui, ó. Vou preencher nas tulipas. Que tom de rosa fofinho, né? Lindo esse. E rosa chá é lindo, né? Como seria um de rosa fofinho? Esse. Rosa chá. Até o nome já sai gostoso. O rosa chá da Lili Negrão com a vitrine. Lili, enquanto você está só passando o nosso rosa chá, eu vou falar sobre os estêncils de sua criação. A gente espera você, viu, lindeza? E olha, já, menina, eu vou até botar a mão na massa, porque eu não resisti. Quem me conhece sabe? Eu faço as peças e uso os estêncils da Lili. E esse aqui, olha, eu vou colocar até tudo aqui na mesa, porque eu vou fazer. É um kit maravilhoso que a vitrine do artesanato preparou pra você nesse dia, que é esse saudão aqui, olha aí, ó, esse dia que é esse feirão de preços. Você vai receber esses 17 estêncils da Lili Negrão com super desconto. Isso mesmo. Olha aí, é um presente maravilhoso pra você. 25% de desconto. Quer saber como você consegue esse kit da Lili Negrão? Olha aí, ó, com o extencil da Lito Art. É só você ligar no 0800 200 6555 ou acessar www.vitrinedoartesanato.com.br. Mas pra mostrar todos esses extensos pra você, eu vou colocar a mão na massa. Com um pincelzinho pituá, que a Lili Negrão falou que é da vitrine também do artesanato, eu vou trazer aqui, ou agora, nesse rapidinho pra você ver, uma madeira ou uma MDF. Eu já fiz essa pintura aqui, dessa minha caixa, olha aí, ó, com esse estêncil da Lili. Olha que interessante. No MDF e também no papel. Olha aí, ó, esse estêncil acompanha esse kit exclusivo de 17 estêncils. Imagina você, faz a conta de quantos estêncils você vai ter e é durável pra vida inteira. Olha, fiz aqui, vou fazer na lateralzinha pra mostrar como é fácil. Olha esse coração, gente, que coisa linda. Vou mostrar aqui, ó, meu grande Niu tá aí, ó. Vou vir aqui com esse estêncil. Eu vou usar a dica que a Lili falou. Vou molhar aqui embaixo na minha tampinha que tava ali da minha tinta. E olha, em movimentos circulares, olha, com esse pincelzinho pituá, que é o mesmo que a Lili Negrão tá usando, eu vou usar um rosa. É porque eu me apaixonei por esse rosa chá que a Lili Negrão falou. E eu vou vir aqui, olha, apenas fazendo movimentos circulares. Você pode, inclusive, fazer um sombreado. Esse aqui é um negativo. É, olha, meu... Esse aqui, gente, é muito lindo. É só você tirar... Olha aí, ó, que sombreado. Que peça que fica diferente. É esse feirão, preço de feira na TV. Por quê? Porque quando tem saudão aqui, o pessoal enlouquece. E você tem hoje, apenas durante toda essa semana, que a gente começa aí esse nosso super feirão, são 25% de desconto pra você aproveitar esses 17 estêncils. Gostou? Então vai só ligar 0800-265-555 ou vitrine do artesanato.com.br. Olha que 10, que lindo, maravilhoso. Eu amei, Lili, esse kit seu. Já usei muito, usei todos quase. Ah, deixa eu pegar a minha... Pera, vou pegar lá. Deixa eu ir lá, gente. Deixa eu ir lá, gente. Eu me empolguei tanto com esse kit que eu até esqueci. Então, galera. Agora, ó, agora eu vou pegar a tinta. Essa aqui, ó, é a tinta púrpura. Também da coleção dele, negrão, com a vitrine. Vou tirar o excesso aqui. E agora eu vou sombrear um pouco mais escuro, onde eu quero dar sombra, tá? Fazendo ostentação de tinta. Você viu? Não é? E os nomes são maravilhosos. São maravilhosos, não são? E ela merecia, né? Ai, com certeza. Obrigada, Lili. Lili, nossa, expertise, né? Dentro do artesanato, a rainha. Ai, obrigada. Obrigada. Dos estenses, rainha da pintura. Obrigada, meu amor. E ela estimula muita gente que acha que não pode. É verdade. Que ser artesão é um dom. E, na verdade, é treino. É treino, né? É treino. É disciplina, né? É, é disciplina, né? É, é poder, viu? É, é poder. É, é poder. Então, a Lili estimula muitas mulheres, muitas crianças, jovens, enfim, meninos. Agora, eu tô também colocando aqui nos arabescos, tá? Toda parte que eu fiz o rosa chá, eu tô dando uma sombra mais escura com o púrpura, tá? E a gente só tá falando porque não tem segredo, né? É verdade. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Iniciante faz, quem é avançado também na pintura. Eu já botei na paninha netinha também. Olha, maravilhoso. Quem vê a gente naquele monitor de não sei quantas polegadas. Irina, eu tenho que falar uma coisa também. O pessoal tá percebendo que o nosso cenário tá mudando assim, né, gente? Ah, é, os poucos em parcelas, é verdade, Tati. Olha aí, a gente tá um tijolinho maravilhoso, assim. Tudo isso, se você também tem ideias, nos mande através das redes sociais. E aí também elogie, né? Que a gente gosta de um elogio assim, né? A gente gosta de um elogio. Manda um coração. Use essas ferramentas que você tem aí na palma da mão. Coraçãozinho, né? Porque hoje com o celular a gente... Coração. Coração. Toda sexta-feira, às 19h30, eu tenho um live no meu canal Artesano e Linegrão. Fala de novo da propaganda. Todas as terças-feiras, às 19h30, eu tenho live na minha página Artesano e Linegrão. Então aí elas mandam aqueles coraçãozinhos. Ai, gente, olha o meu coraçãozinho pra vocês. E depois a gente te manda o boleto da propaganda. Falando no coraçãozinho, eu quero mandar os coraçãozinhos pra minha turma do Portal das Artes. Não me manda, assim, que aí eu mando a minha pra vocês. Tá bom. Vai ser vice-versa. Isso, a gente recebe daqui. Olha, agora eu vou fazer as folhas usando o tom verde grama e tal, nas folhas. Os nomes estão fofos também. Nossa, verde grama, rosa chá. Verde grama, rosa chá. By Lili Negrão. Que chique. Ó, o Brasil aprende a pintar, né? Com extensão na mão, não tem segredo mesmo. Ó, porque não tem segredo, né? Colocando, ó. Lili com uma fita crepe ali, bacana. Foi, a fita crepe eu prendi, porque é como eu vou demorar bastante com ele. Se fosse eu for fazendo sobreposições, ou fosse um extensão que não precisasse manusear muito, aí eu deixaria. E é uma mandala grande, é bom ter essa segurança aí. Então, agora, você vê que eu tô limpando o meu pincel. Na minha casa eu uso vários pincéis, que aí eu não sei demorar. Ah, é verdade. Depois deixa tudo no baldinho, lá com água. Agora eu vou fazer essas partes aqui, ó. Que eu vou utilizar um pouco de azul e um pouco de violeta, tá? Você vê que lá tem um pouco de azul e um pouco de violeta. Eu venho com um pouquinho azul, gente. Mas vamos falar o nome dele, que também é chique, né? Azul Cobalto. Azul Cobalto, isso. É o Azul Cobalto. Desculpa, na sociedade, não é qualquer azul. Só um ladinho, eu vou colocando o Azul Cobalto. Isso mesmo, Tati, se falou certo. Não é, eu vou falar, olha aí, porque o nome é chique, então. É, tem o Azul Cobalto, Tati. Não é qualquer azul, né, Tati? Ó, você vai colocando só de um ladinho, um pouquinho. Você vê que eu tiro pouquíssimo, aí eu limpo bem o meu pincel, porque eu não quero ficar aquele azul berrante forte, entendeu? Sim, sim. Quero a coisa mais delicadinha. E o branco já também me ajuda, né? Com a base branca já me ajuda um pouco. Dá uma luminosidade, né? Dá. Luz, né? Sabe quem também nos ajuda muito trazendo luz? Litoarte. É verdade. Porque, não é, gente, 45 anos de mercado, produzindo sempre produtos incríveis, linha completa de extensas, tem papéis adesivados para transfer, para fazer decupagem, para quem faz aí scrapbook, as barras adesivas, a arte francesa, né, que é aquela sobreposição. É muito legal. E as placas decorativas, apliques de MDF recortado a laser, que tem um acabamento muito singular, entre outros produtos também no segmento do artesanato. Por isso que Litoarte a gente não cansa de recomendar. E aí, para você conhecer a família mais que completa, faz um print aí da tela do Arte Brasil nesse momento, porque tem telefone site aparecendo no seu vídeo. Mais 054-3537-5700, 3537-5700, só não esquece aí do 54, ou você de qualquer parte do Brasil que quiser acessar, é muito mais fácil pela segunda tela, né? Porque o celular já está aí na mão. Então, litoarte.com.br, litoarte.com.br, não se esqueça do www. Porque às vezes não precisa colocar o www, mas... É sempre bom se tentar, né? É sempre bom, é verdade. Eu sou suspeita de falar da Litoarte. Que bom que tem a tarde aqui para me ajudar. Eu sou suspeita, porque a Litoarte tem, assim, uma gama de produtos maravilhosos. Eu trabalho com eles há quase 10 anos, como consultora deles, entendeu? Credibilidade. Eu sou apaixonada. Os produtos da Litoarte, eu uso... Você é suspeitíssima, Lili. Eu uso, indico e assino embaixo. Você é suspeitíssima. Eu uso, eu sempre falo, eu uso, indico e assino embaixo, porque é formidável. Olha, os produtos deles é de qualidade mesmo, sabe? E eles estão sempre com tendências também. A Lili fez também, né, Lili? Acho que você trouxe até uma peça... Ah, tá ali, depois eu vou pedir para mostrar aí aos meninos, que é uma suculenta... Olha que coisa maravilhosa. É muito real, é muito real. E tá super na moda, né? Então, são coisas, são tendências, né? Inspirações que você vê aí no mundo do artesanato. E esse extenso da Lili arrasa. Olha, Lili. Olha, agora eu vou retirar, tá? Olha, eu vou retirar. Olha a imagem fechada da suculenta que a gente falou. Não é? Eu vou pegar o pincel também, o número 10 da vitrine do artesanato, tá? Com a Lili negrão. E vou utilizar, esse é para pintura em tecido. Agora eu vou dar, ó, dar uma luz. Eu vou dar uma luz. Deu uma luz para quem estava em casa hoje, né? É verdade. Olha que mandala mais linda. Nossa, e depois eu vou pedir para a Lili dar uma levantadinha nesse trabalho. Aí o grande Niu também vai chegar, porque ela ficou em 3D. Olha que... Esse violeta, Lili, que você misturou com o azul cobalto, né? A gente até brincou que é um azul chique. Olha que chique pesa, né? Ela ressaltou tanta beleza, olha. Olha como fica legal, né? Você vê que luz é luz, né? Você dá a luz já, ó. Imagina também numa jaqueta jeans, né? Fazendo as costas. Até na calça, fazer só... Ai, verdade, Lili. Um detalhe no bolso, de repente, né? É verdade. Fica muito legal. Ai, na calça. Nossa, eu já estou imaginando. Na perna, assim. Faz um dia, Tati. Ai, eu vou fazer. Pega um jeans que já está surrado. Eu vou... Olha. E faz um dia. Isso, Tati, faz mesmo. Ai, ele está desafiada, Tati Rocha. Eu vou fazer, menina. Eu vou trazer. Ah, ele está desafiado. Faz. É desafio aqui. Olha, na vitrine. Isso, faz do extensos da Lili Negrão. Nossa, Lili, pra quem sabe, conhece. Eu realmente amo os extensos da Lili Negrão. E preço de feira na TV. Lembrando que deu a louca aqui no pessoal do comercial. O pessoal pirou do dia pra noite. E resolveu fazer essa super promoção pra você. Com 25% de desconto nesse kit da Lili Negrão. Que é um kit 17 e 6 completos. Tem barrado. Esse extensio, esse kit ainda vem com um extensio negativo. Tem tamanhos diversos também pra você fazer a aplicação. Tanto no tecido, quanto na madeira. Você pode aplicar na roupa, como aqui nós estávamos falando. Fazer uma customização. Olha que lindo. Olha esse que é a arandela, né? Um arabesco, assim, muito chique. Você cria peças e faz com a garantia da segurança da Litoarte. Isso mesmo. Então, entra em contato no 0800-265-555 ou vitrinedoartesanato.com.br. E aí, Tati, se tratando de extensio, já é barato. E aí, preços de feira ainda deixa mais barato ainda. Porque, na verdade, é uma campanha. Então, você deve aproveitar até o último dia. Com certeza. A gente já conhece vitrine e sabe que quando a gente aparece de camiseta, a pessoa já liga durante o programa, não é? 25% de desconto. 25% de desconto. É preço de fábrica mesmo. Gente, arrebenta, né? Porque, assim, é um preço maravilhoso, né? E tem muitos itens que a pessoa pode fazer vários trabalhos, né? Sim. Em questão também do que o extensio é uma coisa que é pro resto da vida. É pro resto da vida. Sabendo cuidar. É, Lili. O importante é cuidar, né? Guardar certinho, né? Com certeza. Limpar e guardar certinho. Olha, tô dando a luz também nas pontinhas da roça. Que é isso que dá, né? Principalmente no preto. Você pode fazer também em outros tons mais escuros que tem aí. Você vê que os tecidos todos são tonalidades escuras, né? É verdade. Fica muito legal. E você tá fazendo, desculpa, você tá fazendo com pituar? Não, não. Não, eu tô fazendo com lixadinho, tá? Ah, lixadinho. A pessoa se sente um artista com o extensio, né? Porque, imagina a habilidade pra fazer um trabalho desse sem extensio. Com certeza, ó. É que é muita habilidade mesmo. Aqui eu venho na folhinha também, na parte de cima, colocando um pouquinho de luz. Vou ver se amanhã eu venho com uma camiseta azul cobalto. Ai, que chique. Eu gostei, né? Você gostou da minha camiseta? Você gostou, não gostou? Eu gostei, mas eu quero mais pronunciar pra quando alguém perguntar que tom de azul é esse que eu não tô reconhecendo. Aí eu quero soltar azul cobalto. Então quando você vier, você me avisa, eu vou vir com rosa chá. Então, já. Combinado, tá? Aí vocês me avisam que eu venho com púrpura. Então a gente deve aproveitar a preços de feira e comprar o kit da Lili Negrão. Eu também acho. Customizar a roupa. 25% de desconto, acho que tá aí. Oportunidade. Aqui eu tô dando só uma luz, ó. Olha como muda. Porque é pra unir, né? As duas cores, ó. Você vê que eu não uso quase tinta, né? É verdade. Olha a economia pura. Só melou ali a bandejinha de frios. Não, eu brinco até, né? Nada de tinta. O Stenso é pra quem é muquirana, do bom sentido. Porque você não gasta nada. Tem uma durabilidade excelente e pouca tinta. Com certeza. Então é tudo, é aquele sonho. Ótima definição. É de uma economia mesmo, né? É. Olha, agora o que eu fiz. Aqui, vocês viram que no pronto eu fiz a mandala. E eu aproveitei e fiz o seguinte, ó. Talvez não vá dar tempo de fazer todo, mas eu vou só explicar. Eu coloquei aqui, ó. Eu virei ao contrário e fiz uma assim, tá? Só as tulipas com as folhas. E depois vim aqui também e fiz o outro, que é o que tá na peça pronta. Ah, é verdade. Você preencheu todo o pano de copa. Olha. Eu coloquei na peça pronta também, tá? Olha só. Lili, segura rapidinho aí. Olha, eu não vou levar nem ficha, gente. Eu vou deixar. Eu não vou levar. Esse Stenso tem no kit já, né, Tati? Esse tem já, né? Esse não. Esse é um kit. Esse é um kit que é promocional da Lili. Tá. Fizeram assim, juntaram 17 Stensois desse kit da Lili Negrão, diretamente pra você. Eu tô aqui comprando um tecido de copa. Um tecido que tem uma trama ótima pra mostrar que você pode fazer em diversas superfícies. Quer fazer no tecido, como a Lili deu a opção agora, você pode fazer. Quer fazer no MDF, na madeira, no vidro, no plástico? Olha, você pode fazer tudo que você quiser. Eu vou usar um verde, porque eu também agora achei... Esse aqui é clorofila. É, a gente queria saber a cor. É, né, isso aí é importante, né? Olha, vem com o pituazinho, que é o mesmo. Lá, o pincel da vitrine, que também arrasa esse pituaz. E aí, você pode brincar com as cores. Como a Lili deu a dica valiosa, você vem com pouca tinta. Pode mesclar cores. Esse Stenso, como a Lili disse, ele é fácil, ele é simples. Ele tem uma ótima durabilidade. Isso vai garantir pra você economia. É um jogo de 17 Stenso que a vitrine do artesanato, juntamente com a Lili Negrão, desenvolveu pra você. E nesta semana que nós estamos começando este super saudão, que são preços de feira na TV. Esse kit que você tá vendo aqui hoje, eu vou tirar o Stenso pra mostrar pra vocês. Ele está exclusivamente com 25% de desconto. Olha que lindo, 17 Stences. E esse que eu estou fazendo, que é esta florzinha, junto com esta borboleta, ele acompanha. Isso tudo é pra mostrar, claro, que você vai fazer no conforto do seu lar, recebendo lá. Olha que delícia, né? Já imaginou fazer uma compra pela vitrine? O Zé, lá o porteiro do seu prédio, vai falar, olha a encomenda da vitrine chegou. E aí você, olha que delícia receber aquela encomenda linda, bonitinha, na caixa, toda dedicada ali, toda recebida com carinho por você. E feita por essa equipe maravilhosa, que é o pessoal da vitrine do artesanato. Artesanato, gostou? 0800 200 6555 ou vitrine do artesanato.com.br. Mas aproveita, porque 25% de desconto não é todo dia. E é só quando dá a louca no pessoal. Dona Tati, sua encomenda chegou! Ai, que delícia, né? Como é gostoso, gente! Acho que é aquela coisa gostosa, quando a gente compra e a encomenda chega em casa. É outro sabor, né? Mas quando é da vitrine, a gente grita um pouco mais. É verdade. Tem um certo de escândalo, né? E quando é da vitrine negrão, mais ainda. Aí é o próprio carnaval todo, né? Aí é festa. E vai estar na casa de todo mundo. Com certeza, com o maior carinho. Olha aí que 10 preços, realmente, esses preços estão maravilhosos, né, Jean? Sim. Menino do céu, e aproveitar que a Lili tá aqui, Lili. Quero te falar que a gente tem um quadro super novo hoje, que está aí entrando nas nossas redes sociais. E estará também no nosso programa. Esse quadro chama Tire Sua Dúvida. Olha aí, mande para as nossas redes sociais. Através do WhatsApp, entre em contato conosco, mande o seu vídeo com o celular deitadinho, que é a sua pergunta, em qualquer dúvida, do artesanato, pelo amor de Deus, dentro do artesanato, né, Jean? A sua dúvida vai chegar até nós e a gente vai te responder da melhor forma possível. E hoje, quem mandou esse videozinho maravilhoso foi a Giovana dos Santos, lá da Zona Leste de São Paulo. 15 aninhos, Giovana. Um beijo, quero ouvir. Fala pra mim, qual é a sua dúvida? Tati, oi, meu nome é Giovana, eu sou de São Paulo. E eu queria saber qual é o jeito certo de limpar o stencil? Giovana perguntou como que faz para limpar os stencils. Lili está aqui, maravilhosa, é óbvio, né, que eu vou perguntar para a Lili. Lili, diga lá, Lili. Eu até falei na aula, né, eu geralmente eu coloco uma macia com sabão em pó e água e deixo lá. Aí depois eu venho com uma esponjinha, com cuidado e limpo. Às vezes, quando eu estou com muita pressa, aí às vezes fica com resíduo, alguma coisa, eu vou num vidrinho de acetona com algodãozinho e limpo. Fica totalmente limpo. Perfeito, Lili, eu já fiz essa do removedor, que deu super certo mesmo, você tira até textura, né, inclusive. Tira sim, tira sim. E o legal é deixar numa superfície plana, né, retinha, para o seu stencil ter uma maior durabilidade. Eu também gosto muito de usar o sabão de coco. E daí você ainda que está chegando, vai para as redes sociais, porque tem muito quadro, né, Jean? Quer mandar a sua dúvida? Tira, conversa com a gente. E vai ter outro quadro espetacular, que as pessoas vão poder mandar a sua arte. Para a gente, aquilo que você tem feito de bacana dentro do artesanato. E nós vamos mostrar aqui, a peça. Isso é muito importante, né? A gente está aqui para ajudar você a fazer o programa, porque, na verdade, o programa é seu, é um conteúdo para você aproveitar. A gente, é apenas aqui o quê? Os mestres de cerimônia, seria mais ou menos isso, né? É verdade. Os homsters, né? É quase isso. Então, participa mesmo, é muito legal ter a sua participação. Tem um WhatsApp aparecendo no seu vídeo, que é super fácil. Adicione no seu celular e coloque Arte Brasil, porque é o seu programa amigo mesmo. 988957338. Eu ainda não decorei, então eu dou aquela viradinha periférica, 988957338. Mas faz um print, porque está aparecendo aí na tela do seu super televisor. Né, Tati Rocha? Nossa, Jean? Facebook, YouTube, programa Arte Brasil, coloca a hashtag também. Coloca a hashtag. Eu gostei da força que a Tati colocou. Usa a hashtag que chega até a gente, né, Tati? Adoro, menino. Ai, que delícia, gente. E manda seu comentário também, que a gente está adorando. Delícia de programa, né? Que a gente está adorando. Olha só, e a gente falou tanto, né, de extenso, extenso, extenso. Só para relembrar que é preço de feira na sua TV. Então aproveita, corre, porque 25% de desconto não é todo dia. E quando a gente fala ainda em Lili Negrão, nós temos a qualidade aí de 17 extensas chegando para você na sua casa, no conforto do seu lar, diretamente pelo telefone 0800 200 6555. Como diz o Jean, não paga a ligação, né, Jean? Não paga a ligação. Ô, Tati, mesmo que o celular da pessoa esteja sem crédito, isso que é legal, né? Isso é bom, adoro. Ou no site, né, Jean? Qual é o site? Também, vitrine do artesanato.com.br. O legal do site é porque tem descrição do kit e também você aproveita para navegar, que de repente tem aquele pochete já sem cola, porque já marcou os materiais que precisa, mas nunca compra. É isso mesmo. E aproveita o ensejo, vitrine do artesanato.com.br e já faça as suas compras, porque você deve aproveitar preços de feira. Enquanto a gente tiver com essa camiseta preta, linda, você deve aproveitar. É promoção, porque ninguém está sabendo. Só a gente que está gravando aqui, vamos que vamos, né? Pois é, o Brasil vai saber. Lili, minha linda, um beijo, um cheiro para você. Que lindez essas duas, olha. Coisa linda, coisa linda. A arte e o Brasil. É verdade, é verdade. Obrigado, viu, Lili? Obrigado, Tati. Obrigado, Tati. Obrigado, Tati. Obrigado, Tati. Amém. Amém a todos nós. Muito sucesso. Amém. Se Deus quiser. E força no pincel, eu ia falar força na peruca. Força na peruca também. Força na peruca também. Ah, obrigado então, né, Tati? Para quem ficou com a gente. Coraçãozinho para ele. Coraçãozinho para vocês, né? Beijo. Beijo gigante. Se quiser retribuir o coração, vai para as redes sociais, a gente te espera lá, tá? Arte Brasil em todas elas. Beijo gigante. Cheiro Brasil. Beijo Bahia. E delícia, beijo São Paulo. Beijo. 朝-ao. Beijo. Tchau. Tchau. E delícia. Tchau. Amém.